Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de nove mais um. Então, primeiramente, eu faço nove mais nove mais nove e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a primeira carreira. Para subir, eu vou fazer mais três correntinhas, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois. No terceiro, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um. Aqui no seguinte, é só repetir, tá? Faço aqui, três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo um, dois. Aqui no terceiro, faço novamente, mais três pontos altos. Uma correntinha. Pulo um. Aqui no seguinte, mais três pontos altos. Então, aqui, vai ficar assim, ó. Quatro pontos de borda, tá? Aqui no começo e aqui no final, tá? Então, aqui, eu vou intercalar. Duas correntinhas, uma correntinha. Duas correntinhas, uma correntinha. Duas correntinhas, uma correntinha. E assim por diante. Carreira dois. Um, dois, três correntinhas. Viro. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui no ponto alto, eu vou repetir. Um ponto alto, pra cada ponto alto aqui. Uma correntinha. Aí eu pulo esse espaço, aqui no ponto alto. Eu vou repetir novamente. Três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui é só repetir novamente, mais três pontos altos. Então, onde tem duas correntinhas aqui na carreira anterior, aqui em cima vai ficar sete. Aqui tem um, aqui vai ficar com, continuar com um, tá? Então, carreira três. Uma correntinha, viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Vou vir aqui diretamente, tá? Nesse espaço. E vou fazer aqui um leque. Um ponto alto. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinco, nove dez 11 e 12 pontos altos tá aqui nesse espaço onde tem uma correntinha eu faço um ponto baixo do massada bem diretamente nesse espaço e vou repetir novamente 12 pontos altos ok é só seguir fazendo assim até o final carreira 4 1 2 3 4 5 6 correntinhas vou virar tá então aqui eu vou contar um dois três quatro aqui no quinto ponto um ponto baixo aqui no seguinte 234 pontos baixos ó um ponto baixo para cada pontinho tá faço duas correntes linhas duas lançadas aqui no ponto baixo um ponto alto duplo tá então agora é só repetir duas correntes linhas um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo aqui no seguinte 234 duas correntes linhas duas lançadas aqui no ponto baixo um ponto alto duplo então aqui para terminar eu faço as duas correntes linhas duas lançadas e um ponto alto duplo aqui no último ponto tá então agora é só voltar a primeira carreira fazendo aqui as três correntinhas ou virar então aqui ó nesse espacinho eu faço mais dois pontos altos tá e aqui no primeiro ponto baixo um ponto alto duas correntes linhas por 12 aqui no seguinte um ponto alto aqui no espaço dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar tá uma correntinha pula que o ponto bem aqui no espaço e vou repetir novamente ó aqui eu faço dois pontos aqui no primeiro ponto baixo um ponto baixo um ponto alto agora eu faço duas correntes linhas por 12 aqui no terceiro eu faço novamente tá então aqui é só seguir fazendo esta carreira e as demais então é isso gente se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau